A CBF tomou um belo de um calote e investidores de Funtokens, se você não sabe o que é isso, fica aqui no vídeo que você vai entender, perderam quase tudo o que investiram. Quer entender um pouco mais? Vambora pro vídeo. Antes de começar esse conteúdo, eu quero que você curta esse vídeo, compartilhe com quem também tem interesse em criptoativos e obviamente se inscreva no canal pra sempre não ter nada aí, porque tem mais importante no mercado financeiro, no mundo dos investimentos e criptoativos também. Então vamos lá, se você não sabe o que é, Funtokens é um criptoativo que dá algum benefício exclusivo pra quem o detém. Então já começa aí, é um criptoativo, né? Então é o investimento mais alternativo, perfeito? O que é interessante do Funtokens é que normalmente ele está ligado a algum clube, a alguma comunidade, né? Então você pode enxergar Funtokens de videogames, de times de futebol e de seleções também. Foi o caso do Funtokens da seleção brasileira. Olha só, em agosto de 2021, a Confederação Brasileira de Futebol, mais conhecida como CBF, lançou o seu próprio token, né? O seu Funtokens. E olha só o nome, não era pro brasileiro, obviamente. Brasil, porque é Brasil com Z, National Football Team Funtokens, ou mais conhecido por BFT. O detalhe é que essa parceria foi realizada, né? E esse ativo foi comercializado com uma corretora, uma exchange, né? Que é uma corretora de criptoativos, da Turquia. E que não tem nenhum tipo de operação e nenhuma parceria com nenhuma exchange aqui no Brasil. Ou seja, o Funtokens foi lançado em parceria com a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, e muito provavelmente pouquíssimos brasileiros conseguiram comprá-lo. Até aí tudo bem, tá? Só que olha só, quando esse BFT, né, ele foi lançado, ele foi esgotado em apenas 19 minutinhos. Olha só, mais de 13 mil fãs, né, ou torcedores, ou apoiadores da seleção brasileira, esgotaram uns 30 milhões de tokens, os chamados BFTs. E olha só, a oferta desses ativos totalizou uma arrecadação de 90 milhões de reais. E o negócio foi tão relevante que essa foi a maior operação de Funtokens de todo o mundo. Se você for lembrar, em 2021, né, em final de 2021, quando foi lançado esse Funtokens, existia uma expectativa muito grande com relação à próxima Copa do Mundo, que aconteceu em 2022 no Qatar. E a seleção brasileira era uma das favoritas pra ganhar, né, o campeonato naquela época. Você sabe o que aconteceu, eu também, Brasil e Croácia e tudo mais. Só que olha só, desde o lançamento desse Funtokens, né, a CBF nunca mais tocou no assunto. Por que que ela nunca mais tocou no assunto? Durante a Copa do Mundo, esse token, ele chegou a alcançar o valor de 1 dólar e 53 centavos por ativo. Sabe o que que isso significou, ó? Significou uma valorização de mais de 400% entre o valor da oferta e o valor máximo que ele atingiu. Só que olha só, agora, em maio de 2023, esse token caiu nada mais, nada menos do que 96%. Sendo que estava sendo negociado a 6 centavos de dólar na manhã do dia 5 de maio. Olha que doideira, uma queda de mais de 96% em poucos meses. E detalhe, hein? Essa queda do Funtokens foi a maior dentre todas as outras seleções, olha só. Da Argentina, caiu 88%. Campeã do Mundo e caiu ainda 88%, em Brasil, então. Portugal caiu 85%. O token da Espanha caiu 92%. Então, o Brasil, ele teve dois recordes, né? De maior captação e depois de maior queda, consequentemente. Mas por que, talvez, o token do Brasil foi o que apresentou a maior queda? E aí é que tá. Por que que existe demanda por esse Funtokens, né, Gui? É só pra valorização? Como é que é? Não, acontece que Funtokens, normalmente, eles dão acesso a algum tipo de serviço ou exclusividade pros seus detentores. Inclusive, a gente tem exemplo, os próprios clubes brasileiros, Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, eles têm os seus próprios Funtokens, né? Quem tem o Funtokens do São Paulo pode participar da enquete pra escolher as frases posicionadas no estádio do Morumbi, que é o estádio do São Paulo. Tudo bem que essa não parece ser uma grande vantagem, né? Mas pelo menos tem alguma utilidade ali. Já os donos dos Tokens do Corinthians, eles podem, né, eles ajudaram, na verdade, a definir o busto no Parque São Jorge, que é a sede do clube. Também tem uma outra grande vantagem até o momento, né, pros Funtokens desses clubes, mas eles já dão acesso a algumas exclusividades, tá? Acontece que esse Funtokens emitido, né, em parceria com a CBF, nunca deu vantagem nenhuma pra detentor. Então, além do Brasil ter perdido a Copa do Mundo, que já ajuda a desvalorizar bastante o ativo, tem um outro fator, que ele não dá acesso a nada, né? Você tem o Funtokens, que é praticamente inútil. Então, isso ajuda também a fazer a cotação despencar. Além do mais, olha que interessante. A exchange, né, que negocia esse ativo, que fez a emissão junto com a CBF, chama BITCI. B-I-T-C-I, tá certo? E ela não tem nenhuma parceria com nenhuma outra exchange aqui no Brasil. Quem seriam os maiores possíveis compradores desse ativo? Os brasileiros. E o brasileiro hoje não tem fácil acesso a esse ativo. Então, é um outro fator que pesou muito na cotação desse Funtokens. Só que não para por aí. Olha só, essa parceria com a BITCI, com a CBF, incluía o repasse de 8 milhões de dólares por ano pra CBF, além de uma parte do valor arrecadado na emissão do Funtokens. Acontece que a BTC, né, essa exchange turca, não repassou nem o valor arrecadado pelo Funtokens, muito menos os 8 milhões de dólares que ela prometeu pagar aí ao longo de um ano. Só por esses 8 milhões de dólares, a CBF deixou de receber 40 milhões de reais e não recebeu um realzinho da emissão do Funtokens. Ou seja, tomou um belo de um calote, além, obviamente, dos investidores que perderam, até o momento, 96% do valor investido lá. Aí você vai me perguntar, caraca, Gui, mas a CBF, então, vacilou, poxa, porque não teve nenhum outro clube, nenhuma outra seleção que fez uma emissão de Funtokens com esses caras? E teve. Inclusive, clubes internacionais. Então, você teve outros clubes passando pelos mesmos problemas. O Sporting, que é um time de Portugal. O Spezia, que é da Itália. E também, por último, né, o Celta de Vigo, que é um clube da Espanha. Aí você deve estar se perguntando, Gui, por que eu tenho que me importar com isso? É importante você entender uma coisa. Essas promessas de ganhos em criptoativos e, poxa, grandes vantagens para detentores de Funtokens, elas vão existir. Mas a gente precisa entender, de fato, o que está acontecendo por trás. Então, o que eu sugeriria? Seguinte, o referencial do mercado de criptoativos é o Bitcoin. E o Bitcoin já é um ativo muito volátil por natureza. Ou seja, se você quer ter uma exposição em criptoativos, eu sugeriria que a maior parcela dos seus ativos estivessem no referencial desse mercado, que é, única e exclusivamente, o Bitcoin. O que acontece? Todos os outros ativos, os criptoativos, eles tendem a apresentar uma performance positiva, se o Bitcoin também apresentar uma performance positiva. O inverso é verdadeiro. Quando o Bitcoin apresenta uma performance negativa, todos os outros criptoativos, salvo exceções, tendem a apresentar uma performance bem mais negativa. Então, é importante você entender isso. Se você quer começar a investir em criptoativos, em criptomoedas, comece a se acostumar com a volatilidade do Bitcoin. E aí você passa, depois, com muito cuidado, para outros criptoativos. Se você fizer o caminho inverso, tem grandes chances de subdimensionar o risco de alguma operação ou não está acostumado, acostumada com a volatilidade desse tipo de ativo. E qual que é a minha recomendação? A minha recomendação é que você não exponha uma grande parcela do seu patrimônio nesse tipo de ativo. Por quê? Ele já é um ativo alternativo. O que a gente chama de um ativo alternativo? É um ativo que ainda tem um grande espaço para se provar ao longo do tempo. Porém, o que isso significa? Se ele se provar, ele tem um potencial de valorização muito relevante. Então, nos cenários mais otimistas, tem gente que fala que o Bitcoin pode se valorizar 5, 10, 15, 20, 50 vezes. Se o Bitcoin se provar um ativo acertado no futuro, ele tem o potencial de se multiplicar muitas vezes. Então, 1%, 2%, 3% e até 5% do seu patrimônio teriam a capacidade de gerar um impacto positivo muito forte em termos de ganho de riqueza para a sua carteira de investimentos. Agora, se você coloca um percentual pequeno e alguma coisa dá errado, o Bitcoin não dá certo no futuro e ele vai a zero, coisa que já é muito difícil de acontecer, você perde um percentual muito pequeno do seu patrimônio. É isso que a gente chama de convexidade ou assimetria positiva. Caso esse ativo se prove vencedor no futuro, a expectativa de ganho é muito maior do que a expectativa de queda se alguma coisa der errado no futuro, tá bom? Obviamente, esse percentual de exposição a ativos, a criptoativos, a FANTOKENS, vai depender muito do seu perfil de risco. Então, se você é um investidor conservador, a sugestão é que você tenha um percentual muito pequeno e até nem tenha exposição em criptoativos. Já se você tem um perfil bem arrojado de investimentos, aí você pode começar a colocar um pouquinho por vez. E lembrando, minha sugestão, comece pelo Bitcoin, se acostume com a volatilidade, entenda um pouco o ciclo desse mercado, depois você vai indo para ativos mais exóticos. E você, já perdeu dinheiro nesses FANTOKENS ou em algum outro criptoativo? Comenta aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.